É interessante falar sobre isso, principalmente agora, onde a cena é tão adversa, talvez, quanto fosse naquele momento. Preste bem atenção no que acontece no início dos 90. Na literatura, eles chamam isso de espírito de época. A geração 94 é, de fato, uma geração é a New Wave brasileira. A geração mais original, mais rica que havia tido no Brasil até então. O Brasil inteiro estava ligado em som e tinha banda boa. Existia um cheiro, um perfume de revolta e de independência no ar. Saiu uma coisa bastante original na época. Eu bem, eu bem, e o rato da história não precisa nem falar de ver. Nós éramos assim, junto com o Miranda, além de olheiros e diretores artísticos, nós poderíamos ser os próprios produtores desses discos. Tinha um contrato, tinha um dinheiro, tinha um estúdio, tinha um Miranda, tudo parecia possível. Ninguém dava bola pro que eu falava. E depois eu fui descobrir por quê, porque eu achava que eu era muito doido. E eu era. Raimundo, Chico Salles. Hardcore com forró. Mundo livre. Maracatu com hip-hop. Show com critmas. Reggae com calango. Professor Antena. Skank, cara. Liloqueio, Grafico Reia, Planet Ramp. Chale Brava da canção de inglês. Onde a gente vai chegar? Ah, eu vou falar do Banguela, né? A gente vai chegar. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma